Música Edmilson Gonçalves Perninha, fala para os seus caras do pote Divinópolis Ele já foi campeão aqui em Divinópolis, já representou o Brasil na Austrália, bom trabalho Cowboy que tem uma técnica apuradíssima Abismo do Paulo Emílio, que montada espetacular, Carlão e Cacá É, o Marcos Roberto é o atual campeão de socorro O Marcos Roberto é o campeão de Barretos 2014 A Viva, muito obrigado, vai lançar a boiada Abriu o porteiro, lançou o toro, levou lá fora Voltando lá com o campeão, voltando, levando, aproveitando O time da Serra, ele vai parando Voltou no breque, vai pular fora de lá Ele comemora o campeão de Barretos 2014, mostra que montar em toros exige muita técnica O jeito que ele monta parece que é fácil Olha o braço dele Um conjunto perfeito que o nosso sorteio proporcionou Esse jovem animal está se destacando e aí vem o cowboy Cadê as palmas? Cadê as palmas do cowboy? Uma salva e palmas a ele Esse menino é um talento Ele foi carimpado pela Liga Nacional de Rodeio lá na região norte Presta atenção na postura Você vê que o animal tenta complicar a vida dele Olha o preparo, olha o jogo de cintura, o jogo de braço Apesar de rodar em cima da mão Olha o jogo de cintura